Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, depois de uma semana sem postar vídeo, né? Postei o vídeo ontem pra vocês das roupinhas da Maria Clara e hoje eu vou gravar meu dia pra vocês, gente. Tô com a cara assim, né, meio desanimada, ainda recuperando da gripe que eu tive. Agora eu vou fazer um almoço pra gente, acabei de colocar o feijão vermelho aqui pra cozinhar e vou fazer uma carne com batatas e legumes, alguns legumes. Eu vou gravar pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, gente, já coloquei o feijãozinho vermelho aqui pra deixar esse feijão mais nutritivo. Eu vou colocar uma beterraba aqui, ó, pra cozinhar com feijão e agora eu vou colocar água quente aqui pra cozinhar. Eu tô usando muito, gente, a minha chaleira elétrica, né, que eu mostrei pra vocês. Acho que eu mostrei, gente, aqui no canal. Tem a carne aqui também de panela que eu vou fazer agora, que é um músculo. Essa é a carne que eu vou fazer pro almoço e agora eu vou colocar aqui, ó, na panela de pressão que já adianta muito na hora do cozimento. Ó, gente. E agora eu vou colocar a tampa pra pegar pressão, né? E aí, gente, pra carne de panela eu vou usar essas três batatas aqui, cenoura e a cebola que eu vou triturar nesse meu trituradorzinho aqui, gente. Olha o tanto de louça que eu já lavei agora de manhã, bastante louça. Muita louça que tá sujando, gente. A gente tá ficando em casa, né, em desolamento, então a gente tá usando muita louça. Aí agora eu vou cortar, né, e vou colocar os pedaços aqui e vou triturar. Muita louça que tá sujando. Muita louça que tá sujando. Muita louça que tá sujando. Ó, gente, prontinho, super trituradinha. Vou reservar aqui e agora eu vou cascar a cenoura e a batata. Muita louça que tá sujando. Muita louça que tá sujando. Música Bom gente, pra fazer a carne eu já coloquei óleo aqui na panela, vou colocar cebola e alho, tá? O meu alho eu gosto de deixar assim ó, gente desculpa o barulho da panela de pressão, mas eu já triturei o alho ó, tá na geladeira assim no potinho e agora é só fazer. Música 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 Meus amores, tá pronta aqui ó, nossa carnezinha com legumes né, gente ó, primeiro eu cozinhei a carne com aqueles temperinhos com água quente e depois eu só joguei né, a batata e a cenoura e coloquei um pouquinho de cheiro verde. Música E aqui gente ó, ó, o feijãozinho também que eu cozinhei eu tirei né, a beterraba e aqui o arrozinho gente ó, e agora a gente vai almoçar, tem uma saladinha na geladeira também e um suquinho de laranja. Esse vai ser o nosso almoço de hoje Vamos almoçar, tá pronto Gente, tô cheia de fome Maria Cara tá morrendo de fome Vou colocar comida pra mim agora E olha gente, tem roupa ali pra recolher Tô lavando muita roupa Porque eu entornei um copo de café em cima da cama hoje Tá tenso hoje Gente, já é depois do almoço Eu comi tanto Que eu custei pra levantar Agora já deve estar bem tarde Eu vou começar a dar uma ajeitada aqui na casa Já estendi uma roupa Agora eu vou colocar mais roupa pra lavar E depois eu vou ajeitar a cozinha também Deixa eu mostrar pra vocês Minha máquina tava dando umas coisinhas pretas Então eu parei de colocar ali dentro do dispenser E o sabão E eu coloco aqui em cima da roupa mesmo Às vezes eu dissolvo em água também, dependendo Aí eu tô usando o omo, né Que eu gosto muito de usar E vou mostrar o almoço pra vocês também Eu não tô conseguindo colocar aqui, ó Com uma mão só, não Vou mostrar o almoço Olha a sujeira que eu falo Tem que estar sempre vindo pano aqui Porque senão a máquina fica imunda E o almoço de almoço Hoje eu vou usar esse downing aqui, ó Concentrado Roupas perfumadas por mais tempo Protege de maus odores É a primeira vez que eu vou usar, gente Esse daqui E eu tava gostando muito de usar esse aqui, ó Ó, o meu favorito tava sendo esse aqui Só que eu não achei no mercado dele De novo pra comprar Então no dia que eu for fazer compra, gente Eu vou comprar desse aqui de novo Porque eu gostei muito dele E o perfume dele é muito gostoso Bem levinho E eu não tô gostando muito de coisa muito forte, né Por causa da gravidez E agora eu vou colocar essa roupa aqui pra lavar Vou colocar aqui em cama e banho E eu coloco, gente, não enxágua e duplo Porque às vezes eu acho que não enxágua direito Vou aproveitar de passar um paninho aqui nessa máquina Gente, eu fiquei doente, né Vocês sabem, esses dias E aí muita coisa aqui em casa tá suja Tá desorganizada, fora do lugar Eu tô fazendo tudo bem devagar mesmo Porque eu não tô conseguindo fazer tudo de uma vez Igual antes, gente Principalmente por causa da gravidez E por causa da gripe que eu tive, né, gente Que foi basicamente um covid que eu peguei Então ainda tô bem cansada e indisposta Mas agora eu já tô bem melhor, gente Segunda-feira já tem 10 dias, gente Que a gente tá em casa Então a gente já vai poder voltar Com a nossa vida normal, né Ó, gente, aqui ficou lixo acumulado Já vou tirar daqui a pouco Porque a gente ficou em casa esses dias tudo trancado Só acumulando lixo, gente Ó, e aquela água ali tem que jogar fora Que choveu também pra não dar dengue Aqui já estendi roupa, ó Que eu acabei de lavar Tá tudo limpinho Esse daqui caiu o café na cama Eu tirei toda a roupa de cama pra lavar Os lençóis aqui Eu coloquei até os travesseiros, gente Ó, de molho na máquina Coloquei lisoforme e também água sanitária Ficou branquinho, branquinho E aqui os lençol também, ó Que eu lavei também Tá tudo branquinho, gente, ó Cheirosinho O dia tá assim, ó Perfeito pra lavar roupa Então eu tô aproveitando, gente Pra lavar bastante roupa mesmo Né, encher a máquina Colocar a roupa pesada Pra lavar, pra aproveitar Tá lindo demais o dia Tá bem quente Mas tá bem gostosinho, assim Tá ventando um pouquinho Agora eu vou lá pra dentro Que eu vou começar a arrumar a cozinha, gente Que tá tenso Pós-almoço Ó, gente Cheio de coisa aqui pra arrumar na cozinha O almoço tá aqui, ó É... Não sei se eu vou guardar Talvez vou deixar aqui pra gente já jantar à noite Eu comprei essa salada aqui Nossa, gente Tá cheio de sujeira Aqui não repara Mas eu vou arrumar agora Essa salada eu comprei no mercado Mas eu tô achando Ela tá com cheiro muito estranho, gente Não sei Parece que tá meio estragada Eu não achei a validade aqui Aí embaixo tá com água, sabe, ó Tá com líquido, assim Eu acho que tá meio estragada já, gente Eu tô com medo de comer e passar mal Já passei mal demais esses dias Então eu vou organizar a cozinha Guardar essa louça Lavar mais essa louça que tá aqui Deixar tudo limpinho E já volto pra mostrar pra vocês Gente, realidades Comecei ali a arrumar a cozinha Me bateu, gente Um cansaço, assim Uma dor na barriga Eu vim aqui no sofá e deitei Olha como que eu tô, gente Olha, descascando Vocês lembram que eu tinha ficado bem vermelha Na minha viagem pra praia Tinha dado insolação E deixa eu contar pra vocês, né Eu tinha ido no hospital na sexta-feira, né Porque eu achei que eu tava com insolação Tava muito mal E aí cheguei lá Tinha, gente, o hospital lotado de gente Com gripe, né H3, não sei o que Covid, um monte de coisa E aí, gente Eles pediram Um médico lá Pedir pra eu fazer Um exame de Covid Aí, gente Eu fiz o exame de Covid E deu positivo, gente Então segunda-feira Vai dar 10 dias Que a gente tá em isolamento Aqui em casa E o Thiago E aí A minha insolação melhorou E aí, gente Eu tô me recuperando aos poucos Meu braço também Descascou aqui Então eu não tô, assim 100% ainda Começo a fazer as coisas E já logo fico muito cansada, gente Muito cansada Mas agora eu já tô mil vezes melhor Não foi fácil passar por essa experiência, né E eu tô fazendo as coisas aos pouquinhos mesmo, gente Bem pouquinho mesmo Tô pensando Como tá sendo difícil Imagina quando Maria Clara nascer, gente Que vai ser bebê, gatos Os meus gatos E também as coisas pra fazer Hoje de manhã também Quando eu acordei A minha gatinha subiu na cama, gente E ela subiu em cima de mim E ela desequilibrou Assustou com alguma coisa E arranhou todo o meu braço Olha só Daqui a unha dela, gente Ó O que aconteceu Aí eu já corri Já lavei com água e sabão Passei álcool E aí entornou café na cama toda Eu tava tomando café lá na cama Lá no quarto E aí tô aqui, gente Na sala, ó Acabei de comer um bombonzinho aqui também Após almoço E assim que eu melhorar aqui E recuperar energia Eu vou tentar voltar lá pra cozinha E estender aquela roupa, né, gente Eu também quero fazer um vídeo pra vocês Mostrando o carrinho da Maria Clara Mas tô nessa situação aqui Que vocês tão vendo Tô bem devagar Falando devagar Até pra conversar Eu tô ficando cansadinha ainda Então tô bem devagar, gente Mas é isso A minha árvore de Natal Até hoje eu desmontei As coisas de Natal Algumas coisas eu tirei Vou mostrar pra vocês E a mala da viagem A gente tá no mesmo lugar até hoje A gente limpou a casa Mas a mala ainda tá ali Pra tirar as roupas Pra poder lavar É... Com roupa limpa A gente tem na mala, né Mas... As roupas sujas Eu já tirei tudo Já lavei tudo Que a gente trouxe da viagem Com só as roupas limpas mesmo Tá ali Que eu tenho que guardar Mas é isso, gente Só compartilhando com vocês mesmo, né Vida real mesmo Eu não tô me esforçando tanto Gente, já lavei aqui as ilhas Coloquei uma aguinha pra ferver aqui, ó Ai, gente Vamos ver essa luzinha aqui da chaleira A pia tá toda limpinha, ó E eu vou fazer o quê, gente? Vou sujar a cozinha de novo, ó Peguei esse milho verde aqui Que a gente comprou E aí eu vou colocar agora pra cozinhar No fogão Que a gente comeu Cozinha aqui em casa assim, gente O tempo todo sujando Vou limpando Agora eu vou limpar esse milho aqui Colocar ele pra cozinhar Antes que estraga Porque isso daqui estraga rápido E como tá fazendo muito calor, né, gente Pode ser que estraga Então eu já vou cozinhar já Pra gente lanchar agora à tarde Música Tchau. 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 Enquanto isso, gente, tô fazendo milho, vou tomar uma água de coco agora que eu comprei no mercado. Não gostei muito dela, inclusive, eu comprei 2 litros e vou tomar agora pra hidratar, porque tá bem quente hoje, gente. E depois eu vou mostrar pra vocês o que que veio, gente, na minha box magenta desse mês, que eu sempre mostro pra vocês. Quem me acompanha aqui no canal, eu tô sempre mostrando, né? Aí eu vou tomar uma aguinha de coco aqui, ó. Essa aqui, vai ficar bem hidratada, né? Esses dias eu tô tentando repor hidratação, gente, porque eu tive muito vômito, diarreia, tive tudo que vocês me imaginarem, gente. Desidratei bastante, então não tenho que preocupar com essa parte do líquido. Vou tomar esse copão aqui, gente. Olha essa água aqui, ó. Ela não é muito gostosa não, né? Mas já comprei e eu vou tomar, gente. Até aquela de caixinha tava mais gostosa, eu não achei natural. Eu pensei que essa daqui fosse natural, mas não é muito natural não, tá? Então, gente, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que que veio na minha box magenta. Pra quem não sabe, é uma caixa de beleza que eu recebo, gente, na minha casa com vários produtinhos de beleza todo mês. Inclusive, gente, o quadro aqui caiu, ó. Caiu, a gente não colocou. A gente tem que sair do nosso isolamento pra ir lá comprar mais fita pra colocar ou um preguinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, o que que veio nessa caixinha. Eu gostei muito. É muito legal, gente, ter essa assinatura, porque tá sempre chegando as coisas na sua casa de beleza. Então, incentiva a gente a se cuidar um pouco mais, né? E eu amo receber essas coisas. Vou mostrar aqui pra vocês o que que veio esse mês. Ó, gente, essa aqui é a caixinha. Esse barulho do fundo é do milho verde que tá cozinhando. Então, peço pra vocês não repararem, gente, ó. Veio esse creme aqui que eu achei bem legal, que é um creme de nutrição, tá vendo? Ele é pra pele... Eu tava lendo aqui, ele é de água de coco, manga rosa, pra pele que foi exposta ao sol, gente. Então, eu achei bem legal isso. Aqui atrás aí falando, ó. Preparação pra reparação mar e piscina. Então, eu achei bem legal. Essa versão aqui eu usei ele agora. Como eu dei aquela insolação, eu passei ele também, gente. Ajudou muito na pele, ó. Esse daqui. Então, veio esse creme. Veio um desodorante também da Natura, que eu amei usar. E ele, gente, é Rolon. Eu gostei muito desse produto. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ele é assim, bem cheiroso, gente. Pelo que eu vi aqui, ele não mancha, né? Roupas brancas e roupas escuras. Então, eu gostei muito. Tô usando, tá? Já comecei a usar, que eu amei demais. Então, veio esses produtos. Veio esse blush também da Dylos. Veio na caixinha, gente. Mas eu já tirei a caixinha. Ele é lindo, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Gente, é barulho de máquina. Barulho de panela de pressão. Barulho de gato. Ele é um rosinha queimado. Tem um brilhinho. E a Jujuba tá no cio de novo, gente. Vocês estão escutando ela miar aí. Mas a gente vai castrar ela. Assim que a gente sai do isolamento. É porque a gente ficou em isolamento. Então, não deu pra castrar ela. Aí veio, gente, esse lip oil aqui também, ó. Que eu amei. Também ajudou muito esses dias a deixar a minha boca mais hidratada. Ele é de vitamina E, antioxidante. Ô, Jujuba. Gente, ela entrou no cio de novo. Tadinha. A gente vai castrar ela, gente. A gente não tá aguentando mais ver ela sofrer. E aí veio também isso daqui. Gente, eu amo receber essas coisas. Olha. É um sabonete esfoliante de maracujá da Natura Ecos. Quem não ama Natura Ecos? Nossa, maravilhoso. Amei, gente. Sério. E veio esse produto aqui também, gente, ó. Mas eu tenho que ver se grávida pode usar esse produto aqui. Que é da The Body Shop também. Eu nem usei, gente. Ele é um creme gel pra área dos olhos. Tá vendo? Tá falando que ele é com três tipos de olhos. É da The Body Shop. Amo os produtos dessa marca. São simplesmente maravilhosos. E a Jujuba tá aqui gritando, gente. Porque ela tá no cio, né? Mas, gente, olha a embalagem desse produto. Que riqueza que veio. Olha isso aqui. Que coisa linda. Olhos da vida que tá escrito aqui. Eu amei, gente. Não testei ainda, né? Que eu tenho que pesquisar sobre o produto. Mas foram esses os produtinhos. Mas, geralmente, eu sempre faço um vídeo separado pra vocês. Mas, dessa vez, eu quis mostrar aqui no vlog mesmo pra vocês, tá? Gente, olha como ela fica, Tadinha. Fica se esfregando no chão. Eu tô com muita dor, gente. Eu tinha água que a gente tá morrendo de dor. Assim que a gente sair desse isolamento, essa semana, a gente já vai providenciar a capturação dela. Tadinha, gente, ó. Ela fica assim o tempo todo. Querem carinho, chorando, gritando. Não tá sendo fácil, né, Jujuba? Não tá sendo fácil. Agora ela deitou lá fora, gente, ó. Tadinha, tá sofrendo. Tá sofrendo, filho. Tá sofrendo, Jujuba. Lá vem ela, gente. Que vai que ela vem aqui. Então, ela tá aqui comendo. Ó. Veio. Chamei, ela veio. O Thiago vai levar lá fora, gente, os lixos nossos. De volta à rotina, né, galera? Vamos pegar os lixos aí da nossa quarentena que ficou ali fora. Ficou de gato, um monte de coisa. Ai, ai. E é isso, gente. Agora a gente vai... As meninas tão lanchando, ó. Comendo, bebendo água. E agora a gente vai comer nosso milho, né? Bom, gente. Vou tá encerrando esse vlog por aqui. Olha, gente, como ficou feio aqui no meu braço. Nossa, tô toda cagada. Só Jesus. Mais importante que eu tô bem. Maria Clara tá bem. A gente foi na consulta. Eu tive que fazer um exame também, né? Que é o exame morfológico de segundo trimestre. Tá tudo bem com a minha filha. Graças a Deus. Deus tem sido muito bom. E nos abençoar e cuidar de nós. Agora é recuperar, né, gente? Tô cheia de clientes de cílios pra atender. Mas não tô podendo atender porque eu peguei Covid. E é isso, gente. Agora a gente... O Thiago levantou ali. Vai dar uma geralzinha aqui na casa. Colocar as roupas de cama no lugar. Protetor de colchão que eu lavei. E é isso, gente. O sol já está se pondo aqui. Eu vou editar esse vídeo pra vocês correndo agora. Eu vou subir pro canal. Porque eu fiquei muitos dias sem postar nada pra vocês. Então eu quero postar hoje ainda esse vídeo pra vocês. E eu peço muito pra vocês deixarem, gente, um joinha aí. Que ajuda demais, tá? Pra mim conseguir, gente, recuperar. Pelo menos arrumar um dinheirinho aqui no YouTube, né? Que esse mês não vai ter nada a gente de pagamento direito. Porque eu fiquei muito tempo sem postar pra vocês. Vou abrir ali pra ele, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.